Eu quero ler hoje para vocês, para vocês meditarem em casa, um versículo que me chamou muito a atenção. É sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Paciência hoje a gente precisa para viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Só um momento, meu amor, deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui. Esse mundo tão caótico, hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras, em casa. Meu filho, eu estou gravando um áudio aqui, eu queria que você, só um pouquinho da paz, já já eu vou. Sai, cachorro, velho daqui. Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência, no trânsito, meu Deus. Ô, meu filho, tenha calma, em nome de Jesus Cristo. Leva esse cachorro, fedor, ele está aqui. E a gente precisa dessa paciência para a gente poder sobreviver. Ah, filho de rato, deixa eu gravar essa muléstia nesse áudio. Peste bubônica. Eu estou dando para gravar. Quem é? Fela do tife do rato. Pelo amor de Deus. Ai, tipo uma merda, te converter. Infeliz de infitério. Infeliz de infitério.